Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite a todos, que o APE é aqui presente e ouvintes da ANPFN, eu inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de relembrar mais uma vez a vossa excelência, a questão da votação, já se perdou o prazo, da lei de diretriz orçamentária, que ainda não foi votada, e está aí. Eu acho que nem pelas condições ainda foi, dados ao parecer, seria bom a direção dessa casa procurar ver o que está acontecendo, o porquê a lei de diretriz orçamentária, aonde deveria ter se votado até o dia 30 de abril, porque essa lei, prazo e orçamentária, é a única lei que vigora no mesmo ano. Ela é a que vai dar prioridade pra o orçamento do ano que vem. E eu, nessa semana, como dias atrás, aqui em Macajuba, já está tendo a salva de uma armada aí, e a gente, tanto o município, como o Estado lá aí procurou ajudar, eu sei que o município também tem feito sua parte, mas aqui nessa casa tramitou um projeto de lei do vereador João Cinta, para a implantação da guarda municipal, porque ela não vem só guardar os bens municipais, mas também é um auxiliar da polícia. E eu acho que esse Conselho de Segurança Pública Municipal deveria sentar e procurar ver como o município pode ajudar mais nessa questão da segurança, que é isso. É de todos, é de todos, da União, do Estado, também dos municípios, cada vez fazer sua parte. Essa semana o governo do Estado, uma semana que distribuíam aí 461 viaturas para a polícia que está na Bahia, 20 bases móveis, 62 não-vão-vão, 144 caminhões e 285 cotos de crédito. Então o Estado tem feito, está fazendo, está investindo muito a Segurança Pública. E outra coisa que eu queria também falar aqui e me solidarizar é a greve dos caminhoneiros. Essa classe que está aí sofrendo, sofrendo muito e agora resolvendo a dar parada e parou de vez e mostrou que a categoria tem força. porque tudo depende do transporte dos caminhoneiros, não só os grandes caminhões, mas os pequenos caminhões, de um modo geral, os transportes. E se eu transporte, os caminhoneiros que chegam com o combustível, os postos, os postos, a gasolina que vai salvar para a gasolina, para o abastecimento de tudo, é da... de agro urbano, porque os carros velhos, é perfeito do combustível para abastecimento dos caixas eletrônicos. Então causa total essa greve dos caminhoneiros e eu acho que está certo, até porque esse aumento veio demais agora. Porque em cinco anos, o governo da FHC deu aumento de 170% da gasolina, do combustível, de uva. E em 12 anos, o governo de Dilma e Lula teve aumento de 28%. Esse governo agora, do PNPB, que chegou aí, governo rompista, já em dois anos chegou um aumento de 69% a outros caminhoneiros, e o povo não está levando mais o transporte, não está conseguindo pagar suas dívidas. Então, os caminhoneiros estão cobertos de razão e eu estou aí também fazendo minha parte na rede social, acompanhando o novo apoio dos caminhoneiros. E eu gostaria também de cobrar do Poder Público o requerimento que nós tivemos, esse requerimento pedindo relacionamento com o transporte público escolar municipal, em 13 de setembro de 2017. E até agora, nós tivemos resposta que o município, o povo, os pais de alunos e alunos, cobrando essa transporte aí, se empresa, o pessoal do PNP sofreu, porque com a empresa, os carros escateados, as empresas, a empresa que presta serviço aí, não está dando uma certa assistência ao transporte dos proprietários. E outra coisa que eu gostaria aqui é que essa semana eu tive uma informação de uma farmacêutica que tem um, está aqui em as mãos, uma consulta que fizemos para ver essa questão da farmácia, da farmacêutica com o acompanhamento e a permanência dela nessa atividade. Essa farmacêutica, ela presta serviço na Chagrande, 48 horas, mais 10 horas em Capidouro, mais 20 horas em Macajuba, 20 horas e mais 20 também na Chagrande. Faz um total de 100 horas. E se eu pôr um período de crescimento na área, eu fui buscar no Conselho Federal de Farmácia, a ordem da sua revolução, número 57725 de julho de 2013, que dispõe sobre a direção técnica e a responsabilidade técnica de empresas que estão em conhecimento, que eles pensam como essa atração, fornecem e distribuem produtos farmacêuticos com os médicos e produtos da saúde. Então, essa resolução, que eu vou deixar aqui com o primeiro, eu peguei aqui que tem a, é uma revolução grande, e ela orienta todo o funcionamento de uma farmácia. E eu tive ontem, tive hoje, e que eu fui lá para observar, e a farmácia, além de não ter medicamento, não ter praticamente nada, não está tendo a assistência da pessoa que é responsável pela farmácia, que a lei garante a responsabilidade do farmacêutico em uma guardaria da farmácia. Além da a gente não ter essa profissional a urbana assistência, a funcionária, me disse que a farmacêutica aparece uma vez na semana, na terça-feira. Aonde nós estamos comprados, o contrato está aqui também, e eu estava olhando que nessa revolução do Conselho Federal de Farmácia, tanto pessoas jurídicas como de direito público e privada, com a resta-feira do conhecimento tem que dar, tem que ter a farmacêutica o responsável lá para dar para assistência e também tem que estar fixado em local vizinho e público dentro da empresa o estabelecimento com a servidão regularidade técnica emitida pelo Conselho Federal de Farmácia. Então a gente precisa ver essas pendências e ver o que está acontecendo o que o contrato está aí e o que não pode é o povo parar por isso e a gente está observando e se calar diante das coisas erradas que tem aqui e não se aconteceu. eu vou aqui com a com foda eu gosto de passar pelo blogueiro que chama mas também para o blogueiro para que os dois observem o que eu estou falando aqui porque é de plástica é de mal a dúvida e as pessoas devem tentar disperser a nossa salvação e não me engança gosto de vir aqui denunciar e com produtos documentais e eu quero agradecer o presidente da tolerância e a todos os convites e desejar um bom amor a todos muito obrigado